Está aprovada o subimento substitutivo na forma do projeto de lei de convenção e salvados os destaques. Pessoal, requer nos termos do artigo 1º, inciso 1º, parágrafo 2º, destaque para votação em separado da expressão com a finalidade de proporcionar condições de abertura dos estabelecimentos comerciais constante no inciso 1º do artigo 2º do PLV apresentado à medida provisória 909 de 19 para sua supressão. Presidente, não dá para a gente aprovar por unanimidade, é uma prevenção, talvez seja o caso, entendeu? Só um minutinho, deputado Vitor Hugo, tem algum problema para o governo? Que eu nem falo. Destaque de bancada número 2 do PSOL. Do PSB. Nós vamos ser sempre a favor da manutenção do texto, presidente. O quê? A favor da manutenção do texto. Com a finalidade de proporcionar condições de abertura dos estabelecimentos comerciais. Por que tem esse texto? Isso é chantagem com os governadores, porque em primeiro lugar, o Supremo já definiu... Não tem nada a ver com a matéria. Não tem nada a ver com a matéria. É uma chantagem para acabar com o relaxamento social. Deixa eu falar aqui. Não tem nada a ver com a matéria. Me dá a palavra, por favor, senhor presidente, pela ordem. Não, não, não dou a palavra assim, não. Eu dou a palavra, mas se eu te vi de direito. Por que está isso aqui na matéria? Eu também não entendi. Volto aqui com a Nátira. Primeiro, quando a gente coloca que o recurso está indo para o Covid-19 com o objetivo de fortalecer e favorecer para que os governadores tenham condição, os prefeitos tenham condição Eu acho que a gente pode suprimir. Pode tirar. Em votação, o que a gente for é a favor, permanece como se acha, suprimir. Ok, tudo bem. PSB, deputado Molon. Retiro o destaque, presidente, porque tinha o mesmo objetivo do destaque do PSOL, foi alcançado com a supressão, nos sentimos contemplados. Obrigado. Está retirado o destaque. Em votação, em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permanece como se acha. Ok. O PSB tinha dois destaques, presidente. Já retirou. Três e quatro perguntas. O outro destaque, presidente, ele no fundo perde o sentido porque a nossa emenda de número oito foi acatada pelo relator, de forma que também tiramos o destaque. Muito bem, Molon. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permanece como se acha. Aprovada a matéria do Senado Federal, incluído o processado.